Eu queria que você começasse falando como foi o seu encontro com a música que eu sei que você é poetisa professora Pois é, eu já nasci cantando menina pois é, eu saí do ventre da minha mãe cantora, eu não me lembro fazendo outra coisa depois é que veio a escola enfim, mas a música circulou a minha vida inteira desde sempre que bacana então ao longo da vida inteira eu fui aprendendo a ouvir muita música boa, minha mãe sempre foi muito boa cantora, minha avó então sempre foi um universo muito bom musical na minha casa Vou de boteco em boteco bebendo a valer na ânsia de esconder as dores do meu coração conselhos não adiantam conselhos não adiantam estou no final perdi o elan eu perdi a moral o meu caso não tem solução vou de boteco em boteco bebendo a valer na ânsia de esconder as dores do meu coração conselhos não adiantam conselhos não adiantam estou no final perdi o elan eu perdi a moral o meu caso não tem solução eu bebo demais pro meu tamanho arranjo brigas e sempre apanho isto me faz infeliz entro no boteco pra folgar a alma as garrafas então batem palmas me embriago, elas pedem bis entro no boteco pra folgar a alma as garrafas então batem palmas me embriago, elas pedem bis vou de boteco em boteco bebendo a valer na ânsia de esconder as dores do meu coração conselhos não adiantam estou no final perdi o elan eu perdi a moral o meu caso não tem solução eu bebo demais pro meu tamanho arranjo brigas e sempre apanho isso me faz infeliz entro no boteco pra folgar a alma as garrafas então batem palmas me embriago, elas pedem bis entro no boteco pra folgar a alma as garrafas então batem palmas me embriago, elas pedem bis entro no boteco pra folgar a alma as garrafas então batem palmas me embriago, elas pedem bis entro no boteco pra folgar a alma as garrafas então batem palmas me embriago, elas pedem bis tem uma coisa que você falou num show seu que falava a cor da voz e a cor do canto eu queria que você explicasse isso de novo isso nasceu de um show de algum tempo passado no festival de inverno daqui de Campina Grande acho que há mais de sete anos e aí eu comecei a dizer que a minha voz tem a cor roxa roxa, roxa porque na verdade todo mundo diz que roxo é uma cor feia é uma cor estranha, é uma cor de morte mas é o contrário roxo é uma cor do sossego é uma cor da largura da mansidão e o meu timbre é um timbre meio grave e significa mesmo essa cor eu digo que minha voz tem a cor roxa e esse é o nome de um show que eu já repeti que se chama Cor da Voz e certamente vai ser o título de um trabalho que nós estamos tentando construir das nossas canções autorais e vai se chamar Cor da Voz o roxo para mim é uma cor muito confortável então não tem nada de dor nem de sofrimento mas tem de sobriedade eu acho a minha voz sóbria eu acho a minha voz ela chama para junto então cante mais uma uma música desse trabalho novo por favor a gente vai fazer agora uma música que se chama Prazer e é uma forma de dizer que a gente ama e que mulher tem sentimento tem desejo e está afim que a gente ama e é uma música que se chama e é uma música que se chama É flor, é flor, é flor, é cor Nos canteiros da cidade Quero encontrar o meu amor Pra ver comigo esta paisagem É flor, é flor, é beija-flor Nos canteiros da cidade Onde está o meu amor Pra ver comigo esta paisagem É pé de pé, é pé de pé Não tem folha, não tem folha Cheio de flor, cheiro de flor Flor amarela, flor roxa Cheio de flor, cheiro de flor Flor amarela, flor roxa É dia claro, é de manhã Brisa leve na cidade Onde está o meu amor Pra ver comigo esta paisagem É dia claro, é de manhã Brisa leve na cidade Quero encontrar o meu amor Pra ver comigo esta paisagem Onde é que está o meu amor Pra ver comigo esta paisagem Quero encontrar o meu amor Pra ver comigo esta paisagem Onde está o meu amor Onde é que está o meu amor Pra ver comigo esta paisagem Onde está o meu amor Legenda Adriana Zanotto